Foi realizada no fim da tarde dessa terça-feira no anfiteatro Dr. Sérgio Benito Macanini da Uniméria de Chin a cerimônia oficial de passagem do comando do 13º BPM. A solenidade reuniu autoridades civis e militares da região e do estado. No ato, o tenente-coronel Wilson Lerice Conelo passou o comando para o major André Conigones, que já trabalhava à frente do batalhão desde outubro do ano passado. Olha, eu desejo poder contribuir ainda mais para a segurança da cidade de Erichim. Erichim já é uma cidade muito tranquila, boa de se morar, mas eu pretendo com o meu trabalho contribuir para que a cidade continue com esse mesmo sentimento de tranquilidade e segurança. Na ocasião, o tenente-coronel também recebeu das mãos do secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o coronel Marcelo Gomes Frota, a medalha de grau ouro pelos 30 anos de serviços prestados à Brigada Militar. Ele também foi homenageado pelo Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, o Concepro, e recebeu na Liga de Defesa Nacional Núcleo de Erichim a medalha do Jubileu. O novo comandante do 13º Batalhão da Brigada Militar é natural de Aratiba e ingressou na polícia em 1995. Em 1997, foi aprovado em um novo concurso público, onde chegou a tenente. Em 2001, foi promovido a capitão e atuou em diversas áreas, até chegar ao cargo de major, em 13 de agosto do ano passado, e em 6 de outubro, assumir o posto de comandante do batalhão. Olha, para mim é o ápice, já que eu incluí essa unidade no 3BPM, como soldado lá no ano de 1995, e agora chegar a comandante da unidade, para mim, eu considero que eu cheguei no topo da careira, poder comandar a unidade onde entrei como soldado.